Oi, oi, oi povo do mar! Tudo bom com vocês? Pessoal, fiquei três diazinhos fora. Aí o Fausto me falou, Guta, eu vou tirar uns diazinhos de folga também. Vou fazer só um servicinho e depois vou tirar uma folga, porque eu também estou precisando. Aí olhem o resultado dos dias de folga do Fausto. O resultado foi esse aqui, ó. Toda a lateral devidamente lixada e fechada aqui onde será o salão. Isso porque ele ia tirar folga. Agora vou mostrar do outro lado. Já fechou aqui também. E aí, Fausto, fala o que você está fazendo. Não, eu estou fechando. A lei de fechar, mas tem o paranauê aí da lateralzinha que faz a diferença. Aqui é o seguinte, isso aqui é meio torto, né? Porque o barro aqui é todo tortinho, né? É, você falou isso no vídeo passado. Então, o que acontece? As coisas no esquadro não encaixam. Aqui, por exemplo, esse aqui eu tenho que recortar os quatro lados dele, né? Esse, esse, esse e esse. Mas, em etapas. Agora, o primeiro corte vai ser feito agora. Vem ver. Eu marco aqui, ó. Esse aqui, está vendo? Porque ele, ele não encaixa no esquadro. E agora eu marco aqui embaixo, para dar essa curvatura, eu marco aqui embaixo, ó. Está vendo? Eu tenho que marcar aqui, para dar essa curvatura que está aí, ó. Porque parece que ele está certinho, mas não está certinho, não. Aí, tira o compensado, leva lá para trás, corta, traz de volta, põe no lugar, marca de novo, leva lá para trás. Agora você pergunta, por que tem 75 centímetros aqui? Por que tem 75 centímetros aí? Está vendo? Ele é dividido em 75 centímetros e 75 centímetros. Por quê? 75 centímetros mais 75 centímetros é 1,50m. O compensado tem 1,60m. Então, essa barbinha que sobra, que esse pedacinho aqui, de uma folha, está vendo? Sobra isso aqui, ó. E essa tirinha aqui. Eu perco essa tirinha, isso aqui ainda não. Isso aqui ainda aproveito ele. Mas, aqui, outro pedaço desse vai sair daqui. Então, eu com a folha de compensado, eu faço essa parte, essa parte e aquela parte lá, ó. Eu não perco nada. Entendeu? Então, aquela parte vai servir para fazer escada, essas coisas assim. E precisa dessas coisas menores. Quando eu começar a fazer os móveis, então vai servir de parede para divisão interna, essas coisas. Então, demora um pouquinho. Eu tenho que acertar esse lado, aquele ali, depois eu tenho que levar isso para cima, consertar esse, acertar aquele. Então, é assim, é demorado. E aqui você já está fazendo o encaixe de onde entrará o vidro, né? O vidro vai ficar aqui. O vidro vai dividir aqui. Vai ficar... O vidro vai... Esse aqui fica para cá e outro lá, né? Vai ficar dois vidros. Esse vai aqui. Depois esse vem até aqui. Então, ele vai ter dois e meio aqui de apoio. Aqui vai ficar com três, lá em cima com três. Ele fica aqui. Aqui parece que tem uma peça onde recebe dois vidros. Faz a divisória e ele é parafusado. Então, que independe do vidro. Eu acho que tem essa peça por aí. Então, a gente vai usar essa peça para colocar aqui na divisória, tá certo? Então, esse vidro fica encaixado dentro de uma canaleta de alumínio, que é anodizado. E esse alumínio anodizado vai ficar dentro do cicaflex, tá? A gente vai passar um prime aqui para receber e um prime no vidro, que ele também vai ser jateado nesses lugares. Então, jateamento mais o prime vai receber esse cicaflex de forma que não entre água. Aqui, quando entrar água, se por acaso entrar água aqui, essa água vai sair. Aqui vai ser uma... tem uma parte que é epóxi. Ela pode ficar mil anos aqui que ela não vai penetrar. Então, se por acaso vier um vazamento, não vai apodrecer a madeira. Aqui, o problema da madeira é a água acumulada. A que mais apodrece é a água doce, a água da chuva. Que ela acumulou, ela começa a apodrecer. Depois, a água salgada. Água salgada só passando, ela protege, né? Você vai comer uma conserva de pêssego, é conservado que na água doce. E você vai ter também outras conservas de azeitona, na água salgada. Certo? Então, os dois também são conservantes. Só que em excesso de quantidade, ele se torna o quê? Um agente corrosivo. Ele vai estragando a madeira toda. Aqui, o problema da madeira é a podridão. O barco de alumínio tem eletróleos. O barco de aço tem a ferrugem. E, de todos, esse aqui é o menos perigoso. Porque você vê acontecendo. O barco de aço, ele apodrece em um lugar que você não vê, às vezes. Lá, escondidinho, entra uma água, fica ali. Aí, começa a furar tudo. Quando você vê, já tem um rombo danado. O barco de alumínio é pior, porque ele está dentro da peça, da eletrólise. A eletrólise não tem contato para acontecer. É uma liga. Então, algum material vai ser sacrificado. Esse material está difundido dentro dessa liga que a gente chama de alumínio. Tal, 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 tal. Dá um nome. Então, por quê? Porque ele tem alumínio, mais isso, mais aquilo. Isso, aquilo, aquilo. Outro, sofre com a passagem da corrente elétrica, que eles chamam de eletrólise. E aí, ele pode ser no casco. Pode não ser aonde. Quando aparecer, você, às vezes, está indo no barco. Você sai, vai para o jantar, vai voltar a sua barco que está no fundo. É por isso que você tem que comprar de bons materiais, como madeira. Você tem que usar o compensado naval, né? O pessoal coloca compensado marítimo. Estão inventando 500. Gente, não existe. É compensado naval. Ou não naval. Quando for usar, comprar alumínio, né? Fazer barco de alumínio, tem que ser um alumínio certificado. Tem que construir dentro das normas setinha. A solda é importante, porque é a solda que mais sofre. Exatamente. De aço, mesma coisa. E de fibra, mesma coisa, né? De fibra, construção da fibra que é o problema. É, porque a fibra tem um problema que ela não pode trabalhar. Porque o plástico, né? Que é a resina, que fala que é um barco de plástico, é por isso, né? É um plástico. E ele vai cristalizando, endurecendo. E com o trabalho do barco, ele começa a se cortar todo. Ele começa a se quebrar dentro. E aí a água passa, vai passando, vai passando. Um dia, qualquer coisa que bater uma onda, pá! Aquela área toda pode ceder. Por isso que tem que colocar a fibra boa e tem que botar a resina. Hoje em dia, o pessoal tá fazendo um barco, onde você quebra, aparece só fibra. Não tem resina quase. É aquele monte de fibra, sabe? Eu vi um barco, um catamarã, colidi com outro barco. A pró abriu, parecia que é farinha. Farinha, vem de farinha. Farinha, não é cola de farinha, não. Farinha mesmo, que esfarelou tudo, ficou aquele negócio branco, feio. Quer dizer, eles estão economizando tanto, 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 que estão comprometendo a própria obra. Então, quer dizer, isso vai antecipando a cristalização do poliéster, no caso da resina poliéster. A epóxi ainda é melhor, né? Bem melhor do que a poliéster, nesse sentido. Até parece que eles vão fazer um barco de fibra no epóxi. É, mas a epóxi, é, sai caro e outra coisa. A epóxi não suporta os raios solares. Ele vai se decompondo. É por isso que a gente não pinta aqui no interior do barco com tinta epóxi. Porque ela vai amarelando, ela vai se decompondo. Aí você tem que pintar outra vez. Então, não. A gente vai pintar com PU. É, 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 tinta é PU, só que não é pigmentada. É PPG, é uma tinta, que ela, sem pigmento, é um verniz, tá? É, e ela, ela tem proteção contra o V e tudo mais. Bom, enfim, não sei como chegamos. Aí, eu, né? Deixa eu falar, vou falando. Vou ali na frente pra mostrar a frente, Fausto, como que já tá do lado de lá. Ó, do lado de Boreste. Você vai ter que vir o queiro, tio. Gente, olha como suja aqui, ó. Olhem como que já tá sujo isso, ó. Impressionante. Aqui tem uma goteira. Aqui de cima, mas... Olha como chove pouco aqui, a cheta. Não chega nem até o final a água. Chegou um barulhinho aqui, mas já é normal. Opa, opa. Ai, Fausto. Aqui, ó. Estão vendo a curvinha, gente? A solução da escada por aqui foi uma coisa que a gente teve que improvisar, mas não ficou ruim, tá vendo? Tá, tem que fechar ainda, né? Não, a gente vai fechar, falta uma tábuazinha ali, que a gente tá enrolando pra colocar. E aí fica na cabeça. Bom, falta aquilo, né? Então, a gente agora vai colocar essa tábuinha lá, o que der, a outra lá também. Vamos fechar aqui. A lateral tá fechada, fica a escadinha subindo aqui, ó. E essa partezinha aqui também será fechada porque ela faz parte... Até perto da escadinha ali vai ser fechada também. E aquele outro espaço ali também vai ser fechado. Lá dentro. Que eu vou aproveitar o compensado pra fechar aquele compartimento. Deixa eu mostrar lá, Gatinho. Peraí, peraí. Peraí que, ó, onde eu tô aqui. Tem que... Ai, Fausto, peraí. Fica quieta. Oi. Aqui, ó. Aqui vai ser fechado. Aqui fechado. E aqui fechado. Essa parte aqui vai servir, vai ficar pra fechar. Aqui é uma suíte, tem uma cama aqui. Pra pessoa poder ficar em pé e tal. Aqui é uma cama, tá? Só chega pra trás pra eles verem a curvinha, Fausto, que você tá fazendo lá, ó, ó. É, ele é todo cheio de curvinha. Ó, curvinha. Dá pra ver. É por aqui, Gatinho. Aqui também dá. Ó, curvinha. Tá vendo aqui, ó? Essa agora, se você tá vendo aqui, pega aqui o peixinhozinho dele aqui, ó. O borazinho dele. Ah, tá. Ai, que bonitinho. A água tá suspeita, né? Isso aqui foi o descanso do Fausto, que ele tirou pra descansar. Ó, então o barco vai ficar fechando aqui, vai ficar essa abertura. Não vai ficar escuro lá, não. Vai ficar tranquilo. A parte de cima é bege, então o que vai acontecer... Bege não. Gente, não vai ser bege. Vai ser uma cor, mas não é bege. É, bom, vai ter uma cor, porque é clara. Isso. Vai clarear o ambiente. Né? Eu vejo muitos barcos aí, monocássico, que quando ele tá na cozinha tem que acender a luz, pô. Né? Então, o nosso não vai precisar nada disso, né? Claridade. Vai ter que abaixar um pouquinho, fechar a cortina e tal. Então tá bom. Então tá muito legal. Já até olhei umas cortininhas lá na AliExpress, já. É, botar igual ali, acho que ia pra cima. Que você prega assim no teto e depois puxa assim, ó. Fica fechadinho. É isso aí, menino. Vai ser com ela. Eu faço aqui, eu crio um espaço e agora ela vai preencher aquele espaço. Isso aí. Ali vai ser fechado também, meu pai. Esse aqui é o cockpit, né? É, o cockpit aqui é tudo aberto. Aqui vai ser fechado. Aqui até aqui, ó. Só até aqui. Que é pro casco, né? Vai ser fechado aqui, ó. Daqui pra cá vai ser fechado. Aqui, ó. Esse aqui assim vai ser fechado também. Tá? E lá é o cockpit. Essa aqui é uma área. Pode até deitar aí, né? É, aí depois fecha dali, daquele pauzinho aqui, até aqui assim, gente. Que aí fica armado isso aqui pra dentro. É. Fica pra servir a suíte. Aqui vai ficar uma área pra deitar. Aqui vai ter uma queda. A água que cair vai servir. E aqui a gente vai coletar água. Aqui vai ter uma descida de água. Vai vir de lá. Essa água toda que cai aqui, até aqui, vai vir pra esse tanque de proa. Assim como de lá, pra esse tanque tá aqui. E depois a gente vai ter um outro que vai entrar por ali e vai descer pro outro tanque que tá ali. É porque os tanques serão aqui embaixo, gente. Embaixo. No alto. De forma que a nossa pia, a pia é por gravidade. Tá? Então você vai lavar as mãos, é por gravidade. A gente tem uma torneirinha que ela fica seis segundos aberta e depois ela fecha. Então não tem problema gastar seis segundos, lavar as mãos e tal. Vai ser desse jeito. Então a gente eliminou do vaso a bomba. Não tem. Nosso vaso tem uma pressão pra fazer a limpeza. Ela já vai pra uma caixa negra e depois vai pro esgoto. Vai pra ir embora. E o chuveiro também, né? O chuveiro, ele vai ter que ter uma bombinha pro chuveiro. Ou então ter um pé. E vai bombeando e toma banho, né? É uma bombinha de pé. Que aí você tirou o pé, ela para de cair água. É bem como é o nome. Então a gente tá pensando, a gente já tem umas bombas aí. E aquela bombinha que você aperta, ela cai, você solta, ela cai também. Então a gente tá pensando em botar não elétrico. A única bomba elétrica que vai se ver vai ser na cozinha. Porque a Guta sabe usar água. E na polpa, né? E na polpa no chuveiro. E aqui na polpa que vai estar bem à vista. Que a gente vai sempre olhar e tal. Porque as pessoas, elas quando chegam no barco. Elas vêm com os hábitos. De uma casa. A casa dela. Ela quer ficar um tempão, um chuveiro. Então o chuveiro aqui não tem chuveiro quente. A gente vai sugerir tomar banho aqui. Subir na água, ele vai ter um chuveirinho pra você tomar banho ali. Depois vai, já. Geralmente é ali que funciona. Mas tem gente que não gosta, né? Que fica no lugar. E, Fausto, daqui a pouco vai aparecer um. Ai, não tem coordenação motora de apertar o pé e tomar banho ao mesmo tempo. Não, não toma, boa. Ai, meu Deus. E como que eu vou fazer? Ai. É impressionante quando tem pessoas que gostam de valorizar o nada. Sabe? Que, porra, estão no banho no lugar. Nos tropos. Um dia. Lá na Tailândia, você tem a Copipi, tem uma outra ira. Os lugares mais lágrados. Colipi. Foi em Colipi, eu acho. Tem Colipi, no caso. Então, tem Copipi, tem Colipi. A gente estava em Colipi. E a gente estava conversando com o pessoal lá que estava reclamando dos brasileiros. Não, ele falou desse. Eu não entendo. Vocês são brasileiros? Eu não entendo brasileiro. Eu falei, mas por que você não entende brasileiro? Porque você não vai colocar o problema brasileiro. E Colipi, gente, Colipi, na Tailândia, é uma ilhazinha desse tamaninho, que é tudo controlado. Que é muito turista. Acho que deve receber mais turista do que o Brasil inteiro. Nossa, muito chinês. E tudo controlado. E aí, eles diziam que os brasileiros entravam em contato para fazer reserva das pousadas e falavam, vocês têm ar-condicionado? Aí ele, não. Nós temos ventilador de teto, porque a ilha não suporta ar-condicionado. Não tem energia, né? Aí, os brasileiros deixavam para lá e iam embora. Aí, deixavam uns dois dias, porque eles pesquisavam em todas as pousadas da ilha e não tinha ar-condicionado em lugar nenhum. Era só ventilador de teto. Aí, eles voltavam para essa pousada. Tudo bem, não tem ar-condicionado, mas o chuveiro é quente? Aí, ele, cara, eu não entendo isso. O cara quer frio para dormir, mas quente para tomar banho. Aí, ele falou, minha senhora, aqui não precisa de chuveiro quente, porque a água aqui é muito quente. Ah, não, mas minha esposa não toma banho. Aí, ele pesquisava na ilha inteira e ninguém tinha chuveiro quente. Aí, ele falou, por isso que ele não entendia o brasileiro. Mas, meus queridos, nem a gente entende. Não procura entender que você vai ficar louca. Vai, 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 vai. Porque, realmente, não tem coerência, né? É capricho. É querer se barulhar em cima de coisa boba, cara. É não querer se adaptar, Fábio. Não querer se adaptar. Vai, vai, vai. É uma zona de conforto. Tem um mundo que se dane. Quer dizer, esse povo está acabando, né? Graças a Deus. O site que eu uso para baixar músicas para os nossos vídeos foi bloqueado pela Anatel. É isso aí. Mais um probleminho na semana para resolver. Vamos resolver. Rapaz, o bolsa passarinho está dando retorno, viu? De manhã à tarde e noite, esse canarim cantando. Esses, né? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Estou botando uma estrutura. Vai vir o compensado daqui até aqui. E daqui até lá. Aqui é uma plataforma. Depois vai fazer isso, tá? Lá, não. Lá é a cabine. Então, isso aqui vai ser um piso. Uma pasta, tem que ter inclinação para eu correr. Para fazer parte do cockpit. Isso aqui é a berra. Então, daqui para lá, tudo é a berra. Essa parte aqui, que a gente vai fazer aqui, vai ficar para a suíte. É o divisor. Então, aqui pode até deitar uma pessoa ali, quando estiver navegando e tal. Então, eu estou fazendo isso aqui para dar estrutura a isso compensado. Porque ele não pode ficar aqui solto. Ah, é isso que você vai fazer o encaixe e eu tenho que colar hoje ainda, né? É, porque aí eu faço as peças aqui hoje ainda. Isso aqui fica pronto. O barco está fechado. O barco está fechado. Falta só uns detalhezinhos lá na frente, porque a gente vai deixar que quando fizer a cama, eu precise de claridade. Mas eu vou também fazer o compensado para deixar certinho. E só com um preguinho assim para deixar no lugar. Para ele não trabalhar, tá? Então, é isso. Essa semana a gente termina de fechar o barco. Agora, tem que começar a alisar ele, vai ficar todo molhadinho, né? E tem que acertar os cantos e começar a fazer o serviço. Mas antes disso, nós vamos fazer alguns móveis. A gente vai trabalhar aqui em alguma coisa. Para dar ânimo, né? A gente vai estar muito parada. Ela fica para cá, para lá. Aqui ela vai arranjar um monte de serviço para ela, mandar fazer colchão, isso. E aí vai adiantar. Eu vou colar minha proazinha lá agora, que está faltando colar. Tem um serviço aqui de colar, de atrasar. Mas não pode fazer ainda, porque a gente tem que vernizar para depois colar. Então, tem que esperar. E assim vai. Está indo aí agora. Essa é a visão que vai ter o barco. Quem está dentro. Não está escuro. Vai ter uma visibilidade fantástica o barco. Para navegar, vai ser muito bom esse barco. Fica feio, bonito. Talvez seja pessoal. Mas a navegabilidade dele vai ser muito boa. Ele vai trabalhar muito bem no mar. Ele é para altas altitudes, quer dizer, até 40. Trabalhar assim. Ele vai poder, com segurança, navegar numa boa. Fala não, Fausto. A gente vai querer poder fazer o seguinte. Eu vou sair daqui. E vou lá para o Taiti. Direto. Posso. Agora eu posso falar isso, porque eu estou com barco para isso. Eu posso fazer isso. Em vez de dar aquela volta toda, eu estou indo pelo canal do Panamá. Se o canal do Panamá secar, a gente está bem. Pode passar lá para o Estão de Magalhães. Pode passar para o... A gente está agora... A gente está com barco no nosso quintal agora. Ai, Jesus. Aqui é a nossa casa, aqui é ali o nosso quintal. Fausto, não enrola não. Faz isso daí que eu tenho que colar ele ainda hoje. Tá, tá. Vou fazer. Canal do Panamá secar. Ué. Isso não pode acontecer, ou não? Não, com certeza. Depois do Covid, não duvide mais nada. Hoje eu ouço as canções que você fez para mim Não sei por que razão, tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Você disse tantas vezes que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei Seu pranto Agora eu choro Sem ter você aqui É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Você disse tantas vezes que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei Seu pranto Agora eu choro Sem ter você aqui Um novo dia por aqui Hoje eu estou potafoguense Ai meu Deus Botafogo dá alegria Mas a gente fica com 10 pés atrás O pato Vinha cantando alegria Quando uma recusou Repete e pediu Pra entrar também no samba No samba, no samba O caçou Gostou, tá tudo e fez também Quém, quém, quém E o persistente disse assim Bem, bem Que quando tu ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Fora me ensaiar Para e começar Um tico-tico Um fofa A voz do pato Era mesmo um descacato Jogou de cena Como um canso Era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na guarda E ensaiando o vocal Fausto terminou de fechar Olha, ele fechou do lado de cá Ficou assim Aí ele já está vindo Tupiando As pecinhas aqui pelo lado de dentro Que depois isso aqui será fechado Essa parte aqui vai ficar para a suíte Aí é mais fácil de trabalhar aqui de cima Depois eu vou entrar Lixando com a treme-treme Deixando tudo igualzinho Impermeabilizando Para depois só pintando Só entrar pintando Agora ele fará o mesmo Aqui do lado de bombordo Estão vendo aqui como está? Vou ter que botar um pedaço de compensado aqui Aqui, ó Aonde? Dá uma arrumadinha aí Eu tentei ficar com você Eu voltei Insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me amou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada A vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Por quê? Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo E quem me vai entregar Suas emoções? Quem me vai pedir Que nunca lhe abandone? Quem me taparás na noite Se hace frio? Quem me vai curar O coração partido? Que chegará de primavera Espleneu E para a luna Para que juguemos Dime se tu bebas Dime carinho meu Quem me vai curar O coração partido? Como que tá o trabalho aí, Fausto? Oi? Como que tá o trabalho aí? Limpo, né? Ah, tem que fazer Já tô fazendo já a parte de cima do casco Como essa parte vai ser pintada Então agora é só passar A rota orbital aqui Que vai ficar tudo lixadinho Depois a gente vem comprar E vem a pintura Então vai aparecer muito serviço Agora esse trabalho todo, né? Essa parte de baixo aqui Eu deixo fazer quando eu estiver fazendo casco Aqui Já vou preparando isso aqui tudo direitinho Depois vou pular de lá Já tá tudo pronto Então, terminando esses dois lados aqui A parte de cima dos dois cascos Já estão prontas Assim Estão preparadas, né? Tirou Vai ter tirado todas as quininhas e tal É, tem que bolear, né? Pronto A ponte está devidamente colada Só essa peça aqui Que ela depois terá uma dobradiça, né? Porque virar uma escada embaixo Mas o resto tá tudo coladinho Ficou forte Tudo certinho E o serviço Que eu começarei hoje É colar Essa Tampa aqui De uma das camas O teto Aí tem Boreste, né? E bombordo Começarei pelo Boreste Só que eu acho que eu vou fazer O serviço todo Como o Fausto tá fazendo lá Eu vou tirar essa tampa E não vou colar agora Eu vou entrar Lá na Na suíte Vou lixar toda a parede Fundo Laterais Impermeabilizar tudo Lixar novamente Deixar pronto Pra pintura Aí depois Eu colarei o teto Também farei isso no teto, né? Lixarei o teto Por dentro E Só depois Eu colarei Porque aí fica muito mais fácil Na hora de pintar, né? Porque lixar Com isso tudo fechado Fica abafado Então hoje Eu vou trabalhar Aqui no quarto De Boreste E De pouquinho em pouquinho O serviço vai Aparecendo E O que é isso? 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 A tonelada. Eu falei pra Guta, eu falei Guta olha, quando a gente vai dar uma volta ao mundo, você vai botar mais de uma tonelada aqui dentro. Não! Quase duas. O baixo do lado dela ia assim ó, vai de lado. Então é desse jeito, não tem jeito. Faz parte dos hormônios né? Acabou, Fausto? Acabou? Acabou, né? A mulherada já deve estar comigo Todo mundo atirando em mim, né? Mas eu tô falando a verdade Eu tô brincando só, isso é mentira, né? E foi isso tudo, povo do mar Essa semana foi meio xoxa Meio capenguinho É, mas foi, né? Sem novidades Mas foi, exatamente Não, a Guta acha que não Mas a gente fez muito trabalho Ela tá acostumada com o montante, né? Quando não aparece, aí fica assim Lixar isso aqui é muito trabalhoso Mas faz parte do... Mas o barco tá quase fechado Quase, só falta os dois pegacinhos ali da frente Não, o pegacinho eu não posso fechar Porque vai tirar claridade pra gente trabalhar embaixo Então, ele... Por isso que eu não botei o compensado Mas aí tá fechado Ele é isso que tá vendo aqui, ó E Fausto vai começar a fazer um móvel aqui Pra dar um tchan Eu vou começar a fazer Começar a encher o cockpit, né? Vou povoar o cockpit Para os nossos objetivos, tá? Esse barco não vai acompanhar O que o pessoal tá vendo aí Não, isso aqui é um barco Pra você navegar e relaxar nele Então, vai ter muito lugar pra deitar Vários lugares Lugares pra ficar Lugares pra sentar E assim, a briga aqui de nós dois Que ele quer uma mesa de um jeito Eu quero de um outro Aí ele não acha a minha bonita Eu não acho a dele bonita E, enfim, ele que vai ganhar, né? Sempre ele que ganha Não posso fazer nada Bom, eu tenho esse prerrogativo De reparar o final O negócio é o seguinte O problema é a questão de ficar feio É quebrar a harmonia Eu acho que não pode quebrar a harmonia Uma mesa quadrada Ela quebra A mesa normalmente é retangular Uma mesa Você quer fazer uma mesa Que não vai chocar Quebrar a harmonia Faz ela dois pra um Não precisa ser quadrada Você pode quebrar as quinas Mas eu fiz isso Eu fiz uma mesa Onde você pode botar a refeição, né? E os pratos Vai caber todas as panelas E você tem que servir Mais os pratos ali E vai ficar harmônico Vamos mostrar pra eles no próximo vídeo, Fausto É Vamos ver No próximo vídeo vocês vão Ela vai perder Mas não tem jeito Ela quer que vocês façam com que eu mude ideia É isso que ela tá querendo Esse é o objetivo dela Chantageista Tchau, tchau